Olá, eu sou o professor Joelson Sá, vim aqui falar para vocês um pouquinho da proposta do curso CEPREM para o concurso EOAP 2023, esse que vai ser aplicado agora no ano de 2022, falando agora especificamente da turma na área de administração e de língua portuguesa. Você que conhece o CEPREM, é um curso que está há mais de 30 anos no mercado, sempre com altos índices de aprovação em todos os concursos que se propõem, pode entrar no nosso site e ver nossa lista de aprovadas, que é sempre muito expressiva, e ali você vai conhecer um pouquinho de quem nós somos em termos de aprovação e qual seriedade a gente leva com os nossos alunos. Você também pode procurar nos grupos, conversar com os alunos que conhecem o CEPREM, vai ver o nosso super resultado de todos os anos. Aqui especificamente eu quero falar para vocês da turma de administração e língua portuguesa, mas já lembrando que língua portuguesa é uma área que cai para pessoas que vão fazer outras áreas de nível superior do CAA, então essa nossa turma também serve para vocês. Se você é de direito, enfermagem, informática, enfim, de outras áreas e quer fazer a preparação com a gente, língua portuguesa também bate totalmente seu edital com professores especialistas na banca da FAB. Bom, me apresentando novamente, sou o professor Jó Alson Sá, eu sou o capitão do quadro complementar de oficiais, administrador do exército, fiz o concurso e passei no ano de 2009 e fui aluno do CEPREM também e foi aqui minha preparação para passar e hoje eu tenho essa oportunidade de poder falar para vocês um pouquinho do trabalho do CEPREM e convidar vocês a conhecer e experimentar resultados dessa equipe tão legal, que tem feito, lógico, super resultados nos últimos anos. A turma intensiva do EOP, para você entender um pouquinho, ela começa agora em 10 de fevereiro de 2022, termina em 5 de maio, só que a gente mantém, independente da data da prova, a gente vai manter o seu acesso até 5 dias depois da prova. Isso é legal porque no pós-prova você quer fazer uma revisão, você quer entrar com recurso, pode contar com a gente para isso. Também vamos especificar aqui que a modalidade é EAD, ou seja, ensino à distância, que é muito bom, você pode assistir a aula quantas vezes quiser, tirar dúvidas nos fóruns, participar ali de todas as ferramentas que a nossa plataforma propõe para vocês. O conteúdo que vai ser disponibilizado para vocês é, por meio de todo o material que está na plataforma, que eu já vou falar, a gente vai comentar com todos os detalhes, todas as questões e alternativas das provas dos últimos 5 anos. E aí eu deixo claro aqui na parte de administração, que é a minha parte, a gente está divulgando 5 anos, mas na verdade a gente vai disponibilizar vídeos de todas as provas do CAA dos últimos anos para você poder assistir, e você então vai ter essa noção de como foi a tendência, como o CAA trabalha as questões e assim poder melhorar ainda mais o seu desempenho. A gente vai disponibilizar não só a videoaula das questões, mas também base teórica. Então não é só questão comentar o certo e errado de cada questão, não. A gente vai dar uma base teórica para você, e é por isso que essa é uma turma intensiva, porque é uma base teórica enxuta, mas que prepara você adequadamente para uma boa prova. Nosso ambiente virtual, o que tem lá no ambiente virtual? Tem um cronograma, que é um trilho, para você saber o que vai ser ministrado em cada conteúdo, uma meta de estudo para você, lógico, se você quiser adiantar você pode, se você quiser gerenciar o tempo de forma diferente, você também pode, mas o cronograma é um trilho que te garante uma forma de fechar conteúdos até a data da prova. A análise do edital, sim, a gente sempre coloca lá a análise do edital com todas as tendências, com toda a minúcia do que é relevante para que você finalize a sua preparação, dando atenção especial aos tópicos que parecem ser as tendências do concurso para o ano. Videoaulas, as videoaulas com questões comentadas, e além das questões comentadas, o embasamento teórico, que eu já falei para vocês no último slide. Material para acompanhamento das aulas em PDF, isso é muito bom, porque você pode imprimir, rabiscar, imprimir de novo, e assim você tem a própria teoria que a gente está explicando para você, a gente vai colocando lá e você pode acompanhar as aulas, fazer as suas anotações em cima do nosso material. Simulados, é muito importante você praticar simulado para você saber o seu grau de conhecimento das matérias, ou mesmo lacunas que você precise aperfeiçoar nessa sua preparação, e as últimas provas para você baixar e praticar naturalmente, você tem que conhecer o seu desafio, conhecer a prova do EOAP. Além disso, a gente disponibiliza a orientação de estudo. A orientação de estudo tem feito grande diferença, porque mantém o aluno motivado, mantém o aluno ligado, se ele está atendendo realmente as expectativas que vão levar ele lá na frente a pegar a sua vaga. Aproveito aqui para dizer que a gente tem também uma apostila, que é top demais, a apostila para quem quiser adquirir, é um material, um produto à parte, com as provas comentadas de 2014 até 2021, ou seja, todas as provas do EOAP comentadas nos últimos anos, tem ali, com embasamento teórico, é uma apostila grande, mais de 300 páginas, é muito conteúdo legal, então, cada alternativa comentada, base teórica em sequência, enfim, é uma verdadeira enciclopédia de conhecimento que deixa você pronto ali para fazer uma boa prova. Ainda falando sobre análise digital e da banca, especula-se, no site lá do CAA, já tem dizendo que eles estão com um contrato com a Fundação Guimarães Rosa e não está aparecendo mais o contrato que eles tinham com a FADECIT. Então, a gente especula que provavelmente pode haver uma mudança de banca agora nesse ano de 2022, saindo da banca da FADECIT e vindo para a banca da Fundação Guimarães Rosa, e para nós, sempre mudança de banca é uma coisa que é desafiadora, é desafiadora para qualquer aluno, para cursos que preparam, e para nós também, mas nos parece ser uma coisa muito legal, porque é a oportunidade da gente ir para uma banca que tenha um perfil de questões que seja mais linear. A FADECIT muitas vezes vinha muito pesado em alguns conteúdos com questões que ficavam até difíceis de você resolver no tempo proposto pela banca. Então, eu acho que a mudança pode ser legal para a gente. E, de qualquer forma, a gente está aqui para isso. Então, quando sair o edital, a gente vai comentar o que a gente achou da banca, como ela tratou, com qual seriedade ela tratou a questão do edital, os assuntos do edital, quais itens parecem ser mais fortes para a prova. Isso tudo faz parte do pacote que você tem quando contrata com a gente a turma intensiva. Então, realmente, a gente vai esperar o edital para fazer esse vídeo para vocês. E, para finalizar aqui, eu quero convidar vocês a entrar no nosso site, o site cprem.com.br e você está vendo aí a foto da Demut, a Carolina Demut, nossa aluna que se formou, a administradora se formou lá no CAA no ano de 2021, a última turma que teve. Ela mandou essa foto, mandou um convite para a gente, mas, por causa de Covid, a gente acabou não indo, porque tem muita restrição. E você vê, assim, é um resultado que vem e ele vem para quem se aplica. A Carolina foi uma aluna que participou bastante, trocava ideia bastante, fazia muita orientação de estudo e o resultado veio, veio com aprovação. e você pode também experimentar todo esse conjunto de recursos e ferramentas que tem dado super resultado para as pessoas que procuram um concurso de oficial de nível superior das Forças Armadas. Então, se você quiser conhecer um pouco mais, venha para o CEPREM. Aguardo vocês nas aulas. E aí E aí E aí E aí